Isolamento social, quarentena, distanciamento, são todos atributos que o novo coronavírus nos trouxe junto com a pandemia. Mas se você não entende a necessidade de um distanciamento, de um evitar o contato, da constante necessidade de lavar as mãos, é porque você não conhece o princípio de local. A transmissão de um vírus como o corona ocorre pelo contato entre uma pessoa não infectada e uma pessoa infectada. Claro que eu estou usando o termo contato aqui de maneira bastante genérica, já que a gente sabe que mesmo a interação entre duas pessoas sem necessariamente um contato físico pode gerar o contágio. Mas o fato é que da interação entre uma pessoa e outra trocam-se substâncias. E isso ocorre também com objetos. É como aquela máxima que o pai do pequeno príncipe já nos ensinou. Aqueles que passam por nós não vão sós. Deixam um pouco de si, levam um pouco de nós. E o mais interessante é que isso acontece na interação entre duas pessoas, na interação entre dois objetos, na interação entre uma pessoa e um objeto. E no meio pericial, esse conceito foi delineado por um outro francês, chamado Edmond Locard. Um dos princípios mais basilares da perícia criminal é o chamado princípio de Locard, também conhecido com outros nomes, como o princípio da transferência, o princípio da troca ou até mesmo o princípio da observação. E ele é sintetizado na frase Todo contato deixa uma marca. Apesar de ser discutível se essa frase foi ou não dita pelo nobre Locard. Em um de seus livros, que eu tenho a sorte de ter aqui comigo uma versão traduzida para o português de Portugal, datado de 1939, o Edmond Locard nos diz A verdade é que ninguém pode agir com a intensidade que a ação criminal supõe, sem deixar inúmeros vestígios de sua passagem. Umas vezes, o malfeitor deixou marcada sua passagem no local de crime. Outras, por uma ação inversa, levou no seu corpo ou no seu vestuário os indícios de seu estado ali, de seu gesto. Deixados ou recebidos, os vestígios são de formas extremamente diversas. Esse princípio é tão essencial para a perícia criminal que é a partir dele que os peritos criminais partem do pressuposto que existe uma ligação entre três elementos essenciais em qualquer investigação. A vítima, o suspeito e o local de crime. Formando o que nós chamamos de Triângulo da Criminalística ou Triângulo dos Vestígios. Procurar pelos vestígios que ligam os três vértices desse triângulo é o mais fundamental trabalho da perícia criminal. Certo, mas se bem compreendido o conceito, como fica o manuseio das provas pelo próprio perito que a encontram no local de crime? Deve ocorrer alguma transferência entre elas, correto? De fato, isso acontece. Em um artigo a ser publicado na próxima edição do Forensic Chemistry, mas que já se encontra no prelo, pesquisadores do NIST, que é o National Institute of Standards and Technology dos Estados Unidos, junto com a Divisão de Ciências Forenses da Polícia Estadual de Maryland, fizeram testes para saber o quanto de drogas manuseadas pelos peritos num laboratório pode ser transferida entre objetos. e os resultados são surpreendentes. É esse artigo aqui. Vou passar bem rapidamente pelo resumo. Se você quiser lê-lo, é só pausar o vídeo para fazer a leitura ou clicar no link aqui do card ou também o link vai estar aqui na descrição do vídeo para o artigo original. Basicamente, o que eles fizeram foi criar um bloco de material em pó luminescente à luz UV, à luz negra, simulando o material entorprecente encaminhado para a perícia. Como vocês veem, eles filmaram todo o processo e tornaram nítidas as transferências de material. Esse é o procedimento de embalagem do material simulado e ainda passaram ali uma espécie de fita tipo silver tape. Dá para ver o resíduo nas mãos de quem embalou. Na sequência, eles simularam a abertura, o manuseio, a amostragem e a reembalagem do material, averiguando o quanto foi transferido entre os objetos. Esse é um procedimento realizado centenas e até milhares de vezes nos laboratórios que analisam droga no Brasil afora, nos laboratórios forenses. E vejam o quanto do material é transferido para a parte de fora da embalagem, até para a bancada, para o instrumento utilizado na abertura e para as mãos do operador da droga, do indivíduo que fez a amostragem. Aqui, o procedimento de amostragem num vial e depois a transferência para uma outra embalagem. Veja que até a caneta usada na identificação do material e a bancada restam contaminadas. Agora, a boa notícia é que, de acordo com os autores, a limpeza da bancada, por exemplo, com metanol parece ser eficaz, como mostram aqui nessas imagens. Há um porém, e sempre há um porém. O frasco de metanol manuseado também recebeu o material transferido. O princípio de locar é mesmo implacável, não? Eu vou deixar aqui a indicação de um vídeo do Mark Robert, no qual ele fez um experimento dentro de sala de aula, passando um pó de reação fluorescente nas mãos de uma professora e de um único aluno em uma sala de aula. E depois ele fez ali uma avaliação de como esse material se distribuiu pelos materiais da sala, pela própria sala, e entre os colegas, as crianças que interagiam nessa sala de aula. Ele também testou a eficácia do lavar as mãos e testou ainda quantos cumprimentos, quantos toques de mãos é possível rastrear o material que o primeiro indivíduo apresentava. E é impressionante esse resultado. Se você gosta de Star Wars, você vai gostar de algumas referências que ele faz ao longo desse vídeo. Certo? E se você gosta desse conteúdo, gostou desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal, bate ali no sininho no YouTube para receber as notificações dos novos vídeos que estão por vir. E o mais importante, não esqueça de lavar bem as mãos e de se manter isolado. Fique em casa sempre que possível. Era o que havia a relatar. Um forte abraço a todos.